Olha lá vem o sol, vai chegar novo dia Lá vou eu inventar esperanças de novo Passarinhos e carros na mesma avenida É o cenário da luta diária de um povo Nessa altura da vida eu não acho direito Passar noites em claro assim relembrando Fico eu no meu corpo de um lado pro outro Te adorando vida minha, te adorando Quando você me queria eu não quis A cabeça estava em outro lugar A felicidade em cima de mim Bem ali debaixo do meu nariz E eu não tive o tom de enxergar Essa mistura de saudade e de dor É um preço que eu cansei de pagar Hoje mesmo eu vou atrás de você Lá vou eu me desculpar outra vez Na esperança de você perdoar Olha lá vem o sol, vai chegar novo dia Lá vou eu inventar esperanças de novo Passarinhos e carros na mesma avenida É o cenário da luta diária de um povo Nessa altura da luta diária de um povo Nessa altura da vida eu não acho direito Passar noites em claro assim relembrando Fico eu no meu corpo de um lado pro outro Te adorando vida minha, te adorando Quando você me queria eu não quis A cabeça estava em outro lugar A felicidade em cima de mim Bem ali debaixo do meu nariz E eu não tive o tom de enxergar Essa mistura de saudade e de dor É um preço que eu cansei de pagar Hoje mesmo eu vou atrás de você Lá vou eu me desculpar outra vez Na esperança de você perdoar A espera nunca como frito Eu não tive o tom de enxergar A CIDADE NO BRASIL